Acordando com o pior dos pecadores. Vamos falar de coisa boa? Pai de Cristo, meu amigo Shadaian, meu amigo Shadaian, tudo bem com você? Eu sou Luiz Araújo e quero falar com você hoje sobre casamento. E apresentar esse box lindo aqui da Editora Fiel. É o box fortalecendo o seu casamento do sim ao para sempre. São alguns volumes aqui fantásticos tratando sobre o tema. E um deles vem com este capítulo. Acordando com o pior dos pecadores. Não sei se você sabe. Meu amigo, você se casou com uma pecadora. Minha amiga, você se casou com um pecador. E o seu cônjuge também se casou com um pecador e uma pecadora. Não sei se te contaram. Não sei se disseram isso. Se te alertaram para isso. Se não te alertaram, o Dave aqui vai te alertar. Dave Harvey, ele está te alertando. Por que isso é importante? Porque na vida conjugal nós cometemos pecados com os nossos cônjuges. Pecados de tratar essa pessoa como ela não deveria ser tratada. De enganar essa pessoa. Mesmo nas coisas menos significantes. Se aí já estava essa toalha molhada aí na cama. Eu estudei na hora que eu cheguei. E aí vai. Nós cometemos pecados contra o nosso cônjuge. E ele dá um exemplo dele de que ele gosta de sair no horário. De ser pontual. E a esposa dele atrasa. É um problema exclusivo da esposa dele. Que nenhuma outra esposa na face da terra tem. Só a dele mesmo. De acabar se atrasando ali na hora de arrumar. E às vezes, neste momento, ele se estressa. Ele fica nervoso. Ele age de forma grosseira com sua esposa. Ele fala que, diante disso, ele já se questionou. Nossa, mas se eu amo a minha esposa, por que eu acabo tratando ela dessa forma? Por que eu acabo pecando contra ela? Nisso. Ele vai nos apresentar o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que nós somos isso aí, meu amigo. Nós somos pecadores. Ainda nós estamos num mundo caído. A graça de Deus, ela vem à nossa vida. Nós estamos num progresso de santificação. Glória a Deus por isso. Mas ainda assim, nós iremos cometer esse pecado. Então, quando nós estamos conscientes disso, nós entendemos que o nosso casamento, ele deve refletir também essa santidade de Deus. Ele deve refletir também a remissão dos pecados. Porque nós vamos trabalhar isso na nossa vida conjugal. Tendo a consciência que nós estamos num mundo caído, quando o nosso cônjuge pecar contra nós, nós iremos parar por ele, nós iremos perdoá-lo, como o Senhor nos perdoou. Nós vamos entender essa situação e vamos prosseguir em frente. Quando nós cometemos esses pecados na nossa vida conjugal, nós não vamos dar desculpinhas. Nós não vamos jogar a culpa do outro. Nós não vamos tentar fugir ou jogar debaixo do tapete o assunto e depois a gente está acabando, assinando um divórcio. Não, a gente vai resolver como pessoas maduras, como pessoas redimidas, pedir perdão pelo nosso pecado. E, graças a Deus, para mudar de comportamento, meu amigo, um pouquinho, um pouquinho, do que você vai achar nessa obra aqui. Vou mostrar para vocês aqui, na mesa, como ela está linda. Olha aí, que coisa mais romântica, não é mesmo? Que coisa mais lindinha. E a chama lateral aqui, aquele cantinho bonito que a gente gosta, fortalecendo seu casamento do sim ao para sempre. Nós temos aqui, Quando o pecador dizem sim, livro capa dura, guia de estudo, Eu ainda digo sim, Livro capa dura, guia de estudo devocional. E aqui a outra lateral. Muito romântinha também, né? Vamos ver as obras. Box top. Qualidade, viu, filho? Não é aquele papelzinho fininho, não. É uma caixa mesmo. É um box mesmo, viu? Não deixa ninguém te enganar, não. Isso aqui é box verdadeiro. E o que nós temos aqui, ó? Como você viu aí, na lateral, nós temos Quando o pecador dizem sim, capa dura, verniz localizado. Deixa eu tirá-los de baixo aqui, para a gente ver individualmente. Verniz também aqui, a gente encontra aqui. O fundo, o casalzinho bonitinho, está contando para a gente a experiência de vida. David Harvey e sua esposa, a Kim, é a Kim. Eles têm quatro filhos. Bora na Flórida. Olha só. Folha amarelada. Está vendo? Aqui nós temos o sumário. O que realmente importa no casamento, acordando com o pé dos pecadores, a névoa da guerra e a lei do pecado, colocando a doutrina em prática, a misericórdia triunfa sobre o juízo, perdão pleno e gratuito, o cirurgião, o bisturi e o cônjuge em pecado, graça resoluta, sobre sexo, quando pecadores dizem adeus. Agradecimentos e tal. Olha o que tem aqui, ó. Eu sempre esqueço o nome desse negócio. Aí você sabe do que eu estou falando. Preciso marcar a sua leitura. Top quando vem com esse negócio aqui, ó. Eu acho maravilhoso. Eu gosto do livro Capadura, que vem, além de ser Capadura, que vem com isso, porque eu não venho com aquela dobra aqui, que a galera acha que é para marcar a página. Aí a galera vem com aquela dobra, joga aqui, dobra todas as folhas, amassa com aquele livro grosso, assim, todos cunhambados. Olha aí. Mas esse aqui não. Esse tequinho aqui tem essa fitinha maravilhosa. Lindo, né? E ele vem com o quê? Como disse aí, ó. Na caixinha, com guia de estudo. Quando pecadores dizem sim. O que você vai encontrar nesse guia? Aqui, ó. A referência dos capítulos do livro. Aqui ele vai fazer um comentário, né? Sumando ao conteúdo do livro, uma ideia-chave, Nesse aqui a ideia-chave é Aquilo em que acreditamos sobre Deus determina a qualidade do nosso casamento. E uma aplicação do evangelho, para mim, para nós. Interação do evangelho, discussão para pequeno grupo, reflexão, e a passagem escrita é uma fricção do Tozer aqui, ó. Que top. Veja aí? Aqui, ó, acordando com o pior dos pecadores, que eu compartilhei com vocês. Tá? Isso aqui. Quando pecadores dizem sim. Aqui nós temos o livro, eu ainda digo sim, fortalecendo o casamento nos momentos difíceis. Mesmo esquema, né? Mesma qualidade, mesma qualidade. Aqui o sumário está dividido. Parte 1, começando juntos. Parte 2, permanecendo juntos. Parte 3, terminando juntos. E aí nós temos os momentos decisivos que tratam o livro. também ele vem com a fitinha. Aqui, ó. Também vem com a fitinha para você fazer a sua marcação. O Eu Ainda Digo Sim vem com o seu guia de estudos. Olha aí. E olha como é que é esse daqui. Complemento do capítulo 1, sua jornada, momentos decisivos. Vem com uma leitura aqui para você fazer, além do comentário. Vem a leitura. Vem aqui, perguntas para reflexão. Oração baseada em fésios 1, 18. Discussão em grupo. Completão. Completão. E o Eu Ainda Digo Sim vem com devocional. 31 dias para fortalecer o seu casamento. Esse aqui já é um livro com capa broxura, mas com verniz localizado, como os outros. E aí, ó. Devocionalzinho. dia 18. Quando você precisa perdoar. Texto bíblico, texto base, comentário, e por aí vai. Lindão, maravilhoso. Não tá show? Tá show, tá maravilhosa, tá maravilhosa. Se você gostou, quer adquirir? Aqui embaixo tem um link para você comprar. Aqui ao lado tem o QR Code para você apontar a sua câmera e ser direcionado para o site. Embaixo o cupom de desconto para você que nunca comprou lá no site da Oxadai. Coloque esse cupom de desconto e você vai ter um desconto na sua cestinha. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sino, compartilhar com os amigos, com as amigas, com o seu líder do Ministério de Casal. Isso aqui é maravilhoso. Vai ajudar também ele no Ministério. Já tem? Já leu? Comenta aí embaixo o que você achou. É muito bom para a galera que está assistindo, que está interessado, ver o seu comentário. Fala, não, o Luiz está tentando me enganar. Não, tá não. Tem um rapaz aqui que leu, é bom. Tem a irmã aqui que leu, falou que é bom também. É capaz a gente de até trazer o seu comentário no próximo vídeo para a galera perceber que o que está sendo compartilhado é realmente muito bom. Obrigado por estar comigo mais uma vez e até a próxima. E aí E aí Obrigado.